Olá, meu nome é Fábio Satoshi Higashikawa, sou pesquisador em fertilidade do solo e nutrição de plantas da Estação Experimental de Ituporanga. Entrei na EPAG no final de 2014 e atualmente estou trabalhando com biocarbon, pó de rocha e composto orgânico no cotigo de cebola. Este ano também iniciei trabalhos com adubação de batata doce. Vamos conversar um pouco sobre conceitos gerais de fertilidade do solo e de nutrição de plantas. O roteiro que vamos seguir é esse, com 12 tópicos, e vamos iniciar falando primeiramente dos nutrientes de plantas. Os nutrientes de plantas são os elementos químicos considerados essenciais para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Atualmente, essa lista é composta por 17 elementos e essa lista pode ser ampliada de acordo com o avanço das técnicas analíticas de detecção que possam detectar elementos que se mostrem essenciais. O carbono é obtido pelo ar, o hidrogênio e o oxigênio pela água e os demais nutrientes, a fonte primária é o solo e os nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Essa classificação se refere somente à quantidade requerida e não à importância, pois todos os nutrientes são importantes para as plantas. Para um elemento ser considerado nutrientes, esse elemento deve atender a três critérios de essencialidade. De acordo com o primeiro critério, diz que a ausência desse elemento impede que a planta complete seu ciclo de vida. O segundo critério diz que esse elemento não pode ser substituído mesmo por outro similar. O terceiro critério diz que esse elemento deve participar diretamente no metabolismo da planta. Quando os elementos não são considerados essenciais, ou seja, não são considerados nutrientes, mas sua presença beneficia o crescimento e desenvolvimento de certas plantas, esses elementos são chamados de benéficos. O sódio, por exemplo, é benéfico para plantas do mangue, plantas do deserto e amarantos tricólogos, que é uma planta ornamental. O selênio, por sua vez, é benéfico para plantas acumuladoras de selênio. Em graminas, ativa o sistema antioxidante. Em trigo, reduz o estresse hídrico. O silício em folhas de gramina reduz a ação de fungos e de insetos e também reduz a perda de água pela diminuição da taxa de transpiração da planta. O cobalto é indiretamente requerido pelas plantas, mas é requerido pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Na interação nutrientes-solo, vamos ver as fases do solo, fase gasosa, fase líquida, fase sólida e a fase biológica do solo. Vamos iniciar primeiro pela fase gasosa e o ar do solo. O ar do solo preenche os macroporos do solo. Oxigênio é essencial para a respiração das raízes e dos micro-organismos. A planta, a raiz especificamente, precisa de oxigênio para absorver nutrientes na forma ativa. E a ausência de oxigênio em solos alagados, por exemplo, no caso do nitrato, ele pode ser reduzido a N2, que é uma forma gasosa, e o nitrogênio pode ser perdido por volatilização. Também no caso de ferro e manganês, quando esses micronutrientes são reduzidos para formas divalentes, há uma alta disponibilidade desses micronutrientes a tal ponto que pode causar toxidez para as plantas. Fase líquida ou solução do solo. A água ocupa os microporos do solo. A fase líquida é considerada a fonte imediata de nutrientes para as plantas. Os nutrientes estão na forma de cátion ou ânions na solução do solo. A presença de hidrogênio e hidroxilo na solução do solo aumenta ou diminui a disponibilidade dos nutrientes. Sendo que na faixa de pH de 6 a 6,5 é onde há a maior disponibilidade dos nutrientes para a maioria das culturas cultivadas. As raízes obtêm os nutrientes da solução do solo e a fase sólida repõe os nutrientes da solução do solo. A fase sólida é composta majoritariamente por componentes minerais ou inorgânicos e uma pequena porção pelos componentes orgânicos. É considerada um reservatório de nutrientes e libera os nutrientes para a solução do solo, repondo os nutrientes na solução do solo. Aqui é um esquema simplificado da dinâmica de nutrientes. O M representa os nutrientes e as plantas, através das raízes, obtêm os nutrientes contidos na solução. E esses nutrientes contidos na solução podem ser perdidos por lixbiação e também por erosão. A fase sólida, que é o reservatório de nutrientes, repõe os nutrientes na solução do solo. No entanto, os nutrientes contidos na fase sólida também podem ser perdidos por erosão. Quando o solo não consegue mais suprir a demanda de nutrientes pela planta, é necessário recorrer aos nutrientes via adubação. A fase viva ou organismos do solo também é muito importante na fertilidade do solo, pois os micro-organismos ou os organismos participam de vários processos de decomposição da matéria orgânica e disponibilizam nutrientes para as plantas. As micorrisas aumentam a disponibilidade de fósforo para as plantas. As micorrisas é uma associação simbiótica, onde a planta se beneficia com essa associação, com o aumento do volume explorado do solo pelas raízes. E isso aumenta o contato com o fósforo no solo. As minhóquias produzem humus, que é uma forma de matéria orgânica estável, mais estabilizada. E também promove estruturação do solo através da formação de galerias, que promovem a maior aeração do solo e a entrada de água no solo. Durante a formação do solo, há um processo de intemperização, em que os minerais e até mesmo a matéria orgânica são reduzidos a partículas extremamente pequenas, denominadas como colóides. Esses colóides têm um diâmetro muito pequeno e uma grande área de superfície. Os colóides são classificados em colóides minerais, formados por minerais de argila e óxido de ferro e alumínio. Também temos os colóides orgânicos, que são as substâncias únicas. E esses colóides são responsáveis pelo desenvolvimento de cargas elétricas no solo, que é muito importante para a retenção de nutrientes no solo. As cargas negativas são predominantes no nosso solo, principalmente devido à alta influência da matéria orgânica, que tem uma alta atividade no solo. Por isso, há uma predominância das cargas negativas. E uma das formas de gerar cargas negativas no solo é através das argilas 1 para 1, uma lâmina de octaedro e uma de tetaedro. Esses minerais 1 para 1 podem ter carga dependente do pH, como a variação do pH pode ter carga positiva quando o pH diminui, carga nula, e carga negativa quando o pH aumenta. Também temos cargas negativas geradas pela substituição isomórficas em argilas do tipo 2 para 1, duas lâminas de tetaedro e uma de octaedro. Nessas argilas, essa geração de cargas é permanente porque é irreversível. E é gerada da seguinte forma. Nos tetaedros, o silício que se encontrava inicialmente neutralizando 4 cargas negativas, ao ser substituído por alumínio, que tem uma valência menor, há uma sobra de carga negativa. Também da mesma forma nos octaedros, o alumínio, ao ser substituído por magnésio, que tem uma valência menor, há sobra de carga negativa. As substâncias úmicas, como foi dito anteriormente, a matéria orgânica, são responsáveis pela maior parte das cargas negativas no solo. A densidade dessas cargas negativas aumenta com o aumento do pH. Sendo que os grupamentos carboxílicos e os fenólicos são os principais responsáveis pela geração de cargas negativas. Em condições ácidas dos nossos solos, os óxidos e hidróxido de ferro e alumínio apresentam cargas positivas. E esses minerais são responsáveis pela alta fixação do fósforo no solo. Nesse esquema, um óxido de ferro hidratado também pode apresentar carga variável de acordo com o pH. Quando o pH é reduzido a carga positiva e quando o pH é aumentado, é a tendência que é carga negativa. E nesse ponto aqui que tem a carga nula, é o ponto em que o pH confere o ponto de carga zero. Nesse ponto aqui, é alcançado um determinado valor de pH e cada mineral tem o seu ponto de carga zero em que o mineral apresenta carga nula. Nesse quadro aqui, temos o valor de PCZ, ponto de carga zero, e o valor de pH em que ocorre esse ponto de carga zero. Aqui temos diferentes colóides, hematita, getita e gibicita, caulinita, humus, esmectita e vermiculita. Hematita, getita e gibicita, em condições de solo ácido, apresentam carga positiva. E como dito anteriormente, são os minerais responsáveis pela alta fixação de fósforo. A caulinita, em condições de sol de 4,5 a 6, essa faixa de pH, apresenta carga negativa. Essa faixa de pH é o que encontramos na maioria dos nossos solos. E o humus, matéria orgânica, como tem uma baixa PCZ, a tendência é apresentar carga negativa nos nossos solos. E esmectita e vermiculita são minerais 2 para 1, que são raros nos nossos solos e apresentam carga negativa e permanente. No conceito de CTC, que é capacidade de troca de cátions, considera-se o solo como reservatório de cátions. Considerando o pH atual do solo em 4,9, essa é a quantidade de cátions básicos e essa é a quantidade de cátions ácidos. Quanto menor o pH, menor a quantidade de cátions básicos e maior a quantidade de cátions ácidos. Com o aumento do pH, vai se neutralizando o alumínio e a partir do pH de 5,5, praticamente todo o alumínio é neutralizado e a partir de então também é neutralizado o hidrogênio. As somas dos cátions básicos é a soma de bases. A soma de cátions básicos mais o alumínio é a CTC efetiva e a soma de cátions básicos mais os cátions ácidos é a CTC-APH7 ou CTC potencial. As somas de bases representado por Sb é a soma dos cátions básicos na maioria dos solos é cálcio, magnésio e potássio e também nos solos salinos é incluído a soma do sódio. A CTC efetiva representada pela letra T minúscula é a capacidade do solo em reter cátions em seu pH natural e é a soma de bases mais o alumínio. A CTC-APH7 ou CTC potencial é o máximo de cargas que um solo consegue ter quando o pH está a 7 e pode ser representada por duas fórmulas e normalmente é representada pela letra T maiúscula. A porcentagem de saturação por bases da CTC-APH7 ou V% é a porcentagem da CTC-APH7 ocupada por bases e é representada por essa fórmula. A porcentagem de saturação de alumínio representada por M% representa a fração da CTC efetiva que é ocupada por alumínio trocado e é uma forma de espessar a toxidez do alumínio e essa é a fórmula do N%. Nesta figura vamos ver os conceitos de soma de bases capacidade de troca de cátions, CTC e saturação por bases. Vamos analisar três solos 2 a 2. O solo 1 e o solo 2 possuem a mesma CTC de 20 centimol carga por decímetro cúbico uma CTC considerada alta. O solo 1, por sua vez possuem um pH de 4,5 tem alumínio e uma saturação por base de apenas 30%. O solo 2, no entanto tem um pH de 6,5 não tem alumínio e uma saturação por base de 70%. O solo 2 e o solo 3 não tem alumínio possuem a mesma saturação por bases de 70% e o mesmo pH de 6,5. O solo 2, por sua vez tem uma CTC de 20 e o solo 3 uma CTC de 10 centimol carga que paga por decímetro cúbico a metade e essa CTC é considerada média. O solo 1 e o solo 3 possuem soma de bases semelhantes o solo 1 tem soma de base 6 e o solo 3 soma de base 7. O solo 1 tem um pH de 4,5 tem alumínio tem uma saturação por base de apenas 30%. É um solo que necessita ser corrigido e precisa de calagem. E o solo 3 tem um pH de 6,5 não tem alumínio e uma saturação por base de 70%. O que eu gostaria de mostrar nessa figura é que os atributos da fertilidade do solo devem ser analisados de forma conjunta e não isoladamente para termos uma ideia melhor da fertilidade do solo. Acidez do solo ocorre com a remoção e a substituição dos cátions básicos por cátions ácidos que é o alumínio e o hidrogênio. Nesse colóide que inicialmente tinha cátions básicos na sua superfície. Ao sofrer o processo de acidificação os cátions básicos são substituídos por hidrogênio e alumínio e o hidrogênio e alumínio tem preferência de ligação de acordo com a série de eutrópita a ligar nas cargas negativas e essa preferência é maior do que os cátions básicos. Agora vamos ver as causas da acidez vamos começar primeiro pelo regime plurial em regiões de clima úmido e com drenagem com a listiviação dos cátions básicos a tendência é o solo ter um pH mais baixo e o oposto em regiões com clima seco onde há cúmulo de cátions básicos a tendência é que o solo tenha um pH mais alto. Outra causa é o material de origem rochas ácidas como granitos e arenitos tendem a formar solos ácidos e rochas básicas como calcário e basalt tendem a formar solos básicos a colheita das culturas pela remoção das bases também é uma causa de acidez a hidrose do alumínio que é a reação do alumínio com a água também gera acidez a mineralização da matéria orgânica gera acidez aqui é uma nitrificação e os fertilizantes amoniacais e a ureia quando ocorre a oxidação do amônio também gera acidez a absorção de nutrientes também pode gerar acidez as próprias plantas podem acidificar a risosfera que é uma região em torno da raiz elas acidificam quando precisam absorver cátions aí libera H+. os componentes da acidez temos a acidez ativa que é o H+, na solução do solo expressado pelo pH acidez trocável é o alumínio e hidrogênio ligado à fase sólida do solo por ligações eletrostáticas e acidez não trocável é o hidrogênio ligado por ligações covalentes na fase sólida do solo acidez trocável mais acidez não trocável forma acidez potencial o poder tampão dos solos é a resistência do solo em ter seu pH alterado quanto maior a acidez potencial do solo maior o poder tampão do solo essa resistência que o solo oferece em ter seu pH alterado está ligado ao teor de matéria orgânica e a textura do solo quanto maior o teor de matéria orgânica e quanto mais argiloso o solo maior o poder tampão do solo essa resistência que o solo oferece em ter seu pH alterado é a mesma para aumentar e para reduzir o pH aqui nesse gráfico temos exemplo de dois solos contrastantes um solo arenoso com baixo teor de matéria orgânica e um poder tampão baixo necessita de quantidades menores de calcário para elevar o pH tendo que tomar cuidado para não aumentar demasiadamente como ocorre aqui e da mesma forma que o pH aumenta rapidamente no solo arenoso o efeito do do calcário é menor e por causa do menor poder tampão e assim o solo arenoso requer mais frequência de calagem o oposto ocorre no solo argiloso que como tem um poder tampão maior necessita de maiores quantidades de calcário para aumentar o pH no entanto a redução do pH é mais demorada e o que requer com isso menos frequência de calcário nesse esquema aqui temos dois solos solo A e solo B que possuem o mesmo pH que é representada pela acidez ativa o hidrogênio presente na solução de solo no entanto o solo A tem uma acidez potencial maior do que do solo B possivelmente o solo A tem um poder tampão maior por ter um teor de matéria orgânica maior e por ser um solo mais argiloso e por essa razão o solo A necessita de mais calcário do que o solo B o que podemos concluir com esse esquema que a acidez ativa sozinha não define a necessidade de calagem sendo necessário também avaliar a acidez potencial do solo agora vamos ver algumas causas do menor crescimento das plantas em solos ácidos em solos ácidos a competição do hidrogênio com cálcio o hidrogênio tem maior preferência de ligação de acordo com a série biotópica como vimos anteriormente isso causa redução do crescimento da saída pois o cálcio fica menos disponível para as plantas e o cálcio é um elemento estrutural que faz parte da parede celular em solos rico em biotita que é fonte de manganês em condições ácidas há um aumento da disponibilidade de manganês a tal ponto que pode causar toxidez para as plantas o alumínio também é um elemento tóxico para as plantas e consequentemente causa um menor crescimento das plantas em condições ácidas como vimos há uma menor disponibilidade de nutrientes consequentemente um menor aproveitamento dos fertilizantes além disso em condições ácidas há uma menor atividade biológica com menor mineralização da matéria orgânica e menor sobrevivência das bactérias fixadoras de nitrogênio a matéria orgânica do sol tem um conceito bem amplo são os materiais que tem na sua constituição carbono e hidrogênio englobam todo o material encontrado no solo ou em sua superfície independente da ponte se está vivo ou morto ou em estágio de decomposição mas exclui-se a parte aérea das plantas vivas que não esteja em contato com o solo a matéria orgânica é formada por vários componentes a primeira delas é biomassa formada por organismos vivos o outro componente é os detritos formados por tecidos mortos identificáveis quando esses tecidos mortos não são mais identificáveis essa componente é chamada de humus que pode ser dividida em substâncias não úmicas formado por carboidrato e proteínas e substâncias úmicas formado por ácido fúrbico ácido úmico e humina e um solo da parte superficial com ótimas condições físicas pode apresentar 50% de poros e 50% de partículas só dos 50% de poros 25% pode ser ocupado pelo ar e 25% pela água das partículas só 45% 48% é ocupado pelos minerais e apenas 2 a 5% pela matéria orgânica que apesar de representar uma pequena porcentagem do solo é extremamente importante para o solo eu disse que a matéria orgânica ocupa uma pequena porção do solo mas quanto é 1% de matéria orgânica no solo considerando-se que a matéria orgânica do solo acumula na camada superficial e considerando a profundidade 10 cm e 1 hectare 1% de matéria orgânica representa 10 toneladas a matéria orgânica é como se fosse uma engrenagem que liga várias propriedades do solo um exemplo de função química da matéria orgânica no solo é a CDC um exemplo de função física é a agregação do solo um exemplo de função biológica é a decomposição da matéria orgânica e disponibilidade de nutrientes para as plantas que nutrem as plantas e um exemplo de sustentabilidade agrícola é que a matéria orgânica em solos altamente cultivados o teor de matéria orgânica tem de ser mais baixo sendo indicador de sustentabilidade agrícola e um exemplo de função ambiental da matéria orgânica é que a matéria orgânica complexa metais pesados diminuindo a toxidez desses elementos como foi dito anteriormente uma das funções da matéria orgânica é aumentar a CDC do solo os colóides orgânicos contribuem muito mais do que a caulinita por exemplo para a CDC do solo a matéria orgânica aumenta a retenção de água melhora a capacidade de tampão do solo libera lentamente nutrientes de água melhora a nutrição com micronutrientes pelo fornecimento de micronutrientes e além de reduzir a toxidez de metais pesados também reduz a toxidez do alumínio promove a cobertura superficial do solo melhora a estrutura do solo com a formação de agregados o que consequentemente reduz a erosão do solo e promove uma maior estabilização da temperatura do solo reduzindo aquela amplitude térmica que é muito estressante para as plantas para mantermos a matéria orgânica no solo isso depende do equilíbrio entre ações que promovam ganho e ações que promovam perdas se adicionamos 100 gramas de matéria orgânica no solo e incorporamos essas 100 gramas de matéria orgânica no solo depois de um ano de 60 a 80% dessa matéria orgânica do solo é perdida na forma de CO2 há vários várias ações que promovem ganhos como adubação verde e adubação orgânica e também há várias ações que promovem perdas como erosão e cultivo intensivo do solo agora vamos falar de algumas leis da fertilidade do solo começando pela lei da restituição de aproximadamente 1860 de acordo com essa lei devemos restituir os nutrientes exportados pela colheita no entanto essa lei não previa que pode ocorrer outras formas de perdas de nutrientes como a erosão a lei do mínimo diz que a produção de uma cultura é limitada pelo nutriente menor disponibilidade no solo geralmente essa lei é representada por um barril esse barril representa a produtividade potencial de uma cultura onde o barril é formado por várias ripas que são representadas cada uma por um nutriente e essa produtividade potencial é limitada pela ripa de menor tamanho que limita assim então a produtividade potencial de uma determinada cultura a lei dos incrementos decrescentes diz que com o aumento das doses de um determinado nutriente há uma redução no aumento da produção no entanto não há redução no custo porém essa lei não previa na época que o aumento das doses de determinado nutriente pode causar efeitos depressivos na produção no entanto isso foi incorporado na seguinte lei a lei do máximo que diz que o excesso de um nutriente pode causar ou redução do rendimento de alguma cultura um exemplo é o uso de micronutrientes que em excesso pode causar toxidez e consequentemente reduzir a produção agora vamos ver os transportes de nutrientes para as plantas esses transportes de nutrientes tem como objetivo levar o nutriente até a superfície da raiz aqui o M está representando os nutrientes existe três tipos de transporte a interceptação radicular o fluxo de massa e a difusão esses três transportes necessitam de água que é um veículo natural dos nutrientes na interceptação radicular com o crescimento das raízes das plantas as raízes vão encontrando os nutrientes contidos na solução do solo no entanto como as plantas possuem um limite de exploração do solo essa contribuição é mínima o fluxo de massa ocorre de acordo com a evapotranspiração das plantas com essa evapotranspiração ocorre um movimento da água no sentido das raízes e esse movimento leva consigo os nutrientes que estão na solução do solo e é especialmente importante para cálcio magnésico e nitrogênio ativo difusão é um processo mais lento que o fluxo de massa e ocorre simultaneamente com o fluxo de massa ocorre nas vizinhanças das raízes onde o nutriente percorre um local parte de um local de maior concentração para um local de menor concentração e é importante principalmente para o posto de potássio nesse gráfico que vemos a contribuição de cada tipo de transporte para cada nutriente reparem na importância da difusão para o fósforo e para o potássio após ocorrer o transporte de nutrientes até a superfície da raiz a partir de então ocorre a absorção iônica dos nutrientes é dita absorção iônica porque os nutrientes estão na forma iônica na forma de cátions ou ânions dependendo do nutriente e o nutriente passa da solução do solo por exemplo para uma região da célula e a absorção iônica pode ser radicular ou foliar os fatores externos que afetam a absorção iônica radicular é a disponibilidade dos nutrientes o pH como vimos anteriormente a eração as raízes precisam de oxigênio para absorção ativa de nutrientes existe a absorção ativa e a absorção passiva a absorção passiva é quando não há gasto de energia a temperatura de 0 a 30 graus as raízes das plantas praticamente absorvem os nutrientes de forma linear outros fatores que afetam a umidade a água é o veículo natural dos nutrientes e o próprio elemento que possuem diferentes velocidades de absorção os ânions apresentam essa ordem e os cátions essa ordem outros fatores externos que afetam a interação entre íons inibição e sinergismo tem dois tipos de inibição a competitiva quando os nutrientes concorrem pelo mesmo sítio do carregador que está na membrana que levam o nutriente do exterior para o interior da célula quando os nutrientes concorrem pelo mesmo sítio do carregador ocorre a inibição competitiva um nutriente inibe a absorção do outro e a inibição não competitiva os nutrientes não concorrem pelo mesmo sítio no entanto a presença de um inibe a absorção do outro e o sinergismo é quando a presença de um nutriente aumenta a absorção de outro nutriente outro fator são as micorrisas que é uma associação simbiótica entre as raízes das plantas e a ifas dos fungos essa associação é benéfica para as plantas principalmente quando é necessário absorver o fósforo que como vimos anteriormente o sistema de transporte é difusão pequena de distância e lenta e essa associação as micorrisas aumenta a absorção de fósforos pelas plantas agora vamos falar dos fatores internos que afetam a absorção iônica radicular um dos fatores é a potencialidade genética cada planta tem uma potencialidade diferente em relação a capacidade de absorver nutrientes o estado iônico interno reflete a nutrição da planta quanto mais nutrida a planta menor a taxa de absorção e vice-versa o nível de carboidrato nas raízes quando as raízes precisam absorver ativamente os nutrientes é necessário ter um nível de carboidratos adequados nas raízes a intensidade transpiratória é uma forma indireta com a maior transpiração ao movimento da água no sentido das raízes o que ocorre no fluxo de massa e isso faz com que mais nutrientes vá até a superfície da raiz e consequentemente pode ocorrer uma maior absorção de nutrientes e a morfologia da raiz cada planta tem um tipo de raiz com diferentes capacidades de explorar o solo e consequentemente diferente capacidade de absorver nutrientes e os fatores externos da absorção iônica foliar são os seguintes molhamento da superfície foliar é necessário molhar de forma uniforme as folhas para que ocorra uma melhor absorção quando se utiliza espalhante adesivo há um maior contato da solução na superfície das folhas e um maior e uma maior absorção a composição da solução também influencia por exemplo a ureia é absorvida mais rapidamente do que o amônio nitrato o excesso de cobre e boro na solução pode reduzir a absorção de zinco temperatura e umidade relativa do ar também influencia sendo aconselhável fazer as aplicações no início da manhã ou final da tarde e na presença da luz as folhas conseguem absorver mais nutrientes do que no escuro agora os fatores internos que afetam a absorção iônica foliar a superfície foliar a parte abaxial da folha que é a parte de baixo da folha possui uma cutícula mais fina mais estômatos e por isso maior capacidade de absorção de nutrientes por isso é necessário fazer uma aplicação uniforme nas plantas as folhas novas apresentam uma cutícula mais fina mais estômatos um metabolismo maior no entanto isso não tem uma implicação prática pois não temos como ficar ficarmos escolhendo as folhas novas para fazer as aplicações por isso enfatizo novamente que é importante fazer uma aplicação de uniforme na planta o estado iônico interno como ocorre nas raízes quanto mais nutrida a planta menor a absorção e vice-versa depois que os nutrientes são absorvidos ocorre o transporte ou translocação que é por exemplo o movimento da raiz até a parte aérea dos nutrientes a redistribuição ocorre quando um elemento sai de uma região de acúmulo por exemplo folhas velhas e vai para as folhas novas alguns nutrientes são móveis e outros poucos móveis ou imóveis nessa tabela temos os nutrientes a forma absorvida a forma incorporada pela célula a mobilidade as funções os teores e as características da deficiência vamos ver rapidamente aqui as funções de cada nutriente o nitrogênio faz parte das proteínas em cima clorofila o póstero por fazer parte da ATP responsável pelo armazenamento e transferência de energia o potássio é um ativador enzimático o cálcio é um nutriente estrutural faz parte da parede celular o magnésio ativa várias enzimas e também faz parte da clorofila o enxofre faz parte de aminoácidos e portanto faz parte de todas as proteínas o boro é responsável pelo transporte de açúcares pela membrana o cobre é um ativador enzimático o ferro está presente no citocromo que é uma proteína que transporta elétrons durante a respiração o manganês é um doador de elétrons e também faz parte da síntese clorofila o molibdênio faz parte da redutase do nitrato o nitrato dentro da planta através da redutase do nitrato é reduzido a nitrito e depois o nitrito é reduzido a amônia e a amônia então é incorporada na célula com a deficiência do molibdênio há uma menor atividade da redutase do nitrato e isso consequentemente acarreta no acúmulo de nitrato e também pode acarretar na deficiência de nitrogênio o zinco é um ativador enzimático e o níquel faz parte da urease e catalisa a ureia e a transforma em amônia para a planta absorver e incorporar na célula o cloro faz parte ele participa da quebra fotoquímica da água e também participa da abertura e fechamento dos estômagos no campo de uma forma geral é muito difícil ocorrer sintomas de deficiência sendo mais comum os sintomas de toxidez como vimos anteriormente o nitrogênio fosso potássio magnésio são elementos móveis e por isso os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas velhas pois esses nutrientes são redistribuídos para as folhas novas no entanto para os outros elementos como são imóveis ou poucos móveis os sintomas de deficiência ocorrem nos pontos de crescimento e nas folhas novas porque não são móveis na planta não consegue ser redistribuído as folhas velhas e maduras quando apresentam clorose uniforme pode ser um indicativo da deficiência de nitrogênio quando as folhas velhas e maduras apresentam clorose internormal ou em manchas pode ser deficiência de magnésio quando as folhas velhas e maduras apresentam necrose com secamento da ponta em margem pode ser deficiência de potássio e quando as folhas velhas e maduras apresentam necrose internerval pode ser deficiência de magnésio quando as folhas novas e ápice apresentam clorose uniforme pode ser deficiência de enxofre ou de ferro e quando apresentam clorose internerval ou em manchas pode ser deficiência de zinco ou manganês e quando as folhas novas e ápice apresentam necrose ou clorose pode ser deficiência de cálcio e boro e cólera quando folhas novas e ápice inclusive frutos podem apresentar deformação aí pode ser deficiência de boro molibdênio ou zinco agora vamos ver alguns exemplos de sintomas de deficiência aqui é uma deficiência de milho em folhas velhas uma clorose uniforme nas folhas velhas deficiência de fossa em folhas velhas em morangueiro com arrochamento da folha deficiência de potássio em uva em sódio em folhas velhas com necrose das bordas e das pontas das folhas deficiência de cálcio em tomate em tomate deformação dos pontos de crescimento e podridão aplicável do fruto e deficiência de cálcio em cana de açúcar onde a deficiência de cálcio promoveu o menor crescimento das raízes deficiência de magnésio em uva em folhas velhas com clorose internerval deficiência de enxofo em folhas novas e peterrava uma clorose uniforme nas folhas deficiência de zinco em citros com clorose internerval as nervuras permanecem verdes deficiência de boro em mamão e uva com deformação dos frutos e deficiência de manganês nas folhas novas com clorose internerval as nervuras permanecem verdes toxidez de manganês em soja deficiência de cobre em batata com deformação das folhas novas deficiência de cobre em cana de açúcar com pontos necróticos nas folhas novas deficiência de cobre em citros com pontos necróticos no fruto deficiência de molibdênio em couve com deformação das folhas novas e deficiência de molibdênio em couve e flor com deformação da inflorescência deficiência de ferro em soja milho cítricos e batata com clorose internerval com reticulado fino as nervuras continuas verdes e finas as folhas novas foi dito anteriormente que quando o solo não consegue super a necessidade de nutrientes demandada pelas plantas é necessário recorrer aos nutrientes via adubação no entanto a adubação deve ser feita de acordo com os conhecimentos de nutrição de plantas e de fertilidade do solo com isso na prática da adubação devemos considerar as seguintes questões qual nutriente está deficiente qual quantidade necessária qual a época em que deve ser fornecido a maneira como tem que ser aplicada o aspecto econômico o efeito na qualidade do produto o efeito na qualidade do ambiente em relação aos elementos limitantes devemos observar os sintomas de carência fazemos análise do solo análise de tecido e fazer ensaios de adubação para ver se é a resposta da aplicação desse elemento com relação às quantidades necessárias é necessário fazer análise de tecido o ideal é fazer análise de tecido do ciclo todo da planta para termos a curva de absorção também é necessário fazer análise de solo calibrada com ensaios de adubação e os ensaios de adubação é necessário para definirmos as melhores doses da adubação do fertilizante em relação a época de aplicação é necessário verificar os períodos de maior exigência da planta isso é possível observar na curva de absorção de nutrientes da planta e fazer ensaios de adubação com aplicação dos fertilizantes diversas épocas e também é necessário analisar as plantas em relação a localização depende do sistema radicular da planta e a dinâmica do nutriente por exemplo o fósforo é aconselhável aplicar próxima raiz e também deve-se fazer ensaios de adubação com aplicação dos fertilizantes em diferentes posições em relação a rentabilidade é necessário observar o custo da utilização desses fertilizantes e o lucro obtido em relação a efeito na qualidade do produto colhido é necessário verificar se a utilização desses fertilizantes alterou a composição do produto e se alterou a composição se essa mudança é aceita pelo consumidor e o efeito na qualidade do ambiente é necessário observar o solo e as matrizes ambientais para ver se a aplicação desses fertilizantes pode estar acarretando uma poluição por exemplo dos lençóis freáticos ou aumentando demasiadamente os teores no solo aqui algumas sugestões de literatura há muitas outras disponíveis aqui a estação experimental de Ituporana será um prazer receber quem quiser nos visitar e muito obrigado pela atenção um forte abraço e até a próxima